Eleninha Seu coração já estava entregue pra aquele botão de flor No jardim que se encontravam, era o conto acostumado Cada dia que passava, seu amor era dobrado Sua mãe chamou e lhe disse que seu pai tinha falado Que o casamento de Elenay, breve ia ser realizado Pra casar-se com francês, um moço rico preparado Coitadinha quando soube, seu dia tava chegando Também foi se entristecendo, naquilo ela foi pensando Desprezar o meu amor, querido, de tantos anos Com outro também não caso, ai, e seguiu naqueles planos Mas antes prefiro a morte que casar com este fulano Recolheu-se pro seu quarto, o revólver carregado Deixou uma carta escrita, é muito bem explicado Vou morrer porque não quero ver outro Moço a meu lado, vou pôr meu vestido branco E ali tenho guardado, que era pro meu casamento Que papai tinha comprado Com a morte dessa mocinha, o mundo silenciou O sofrimento de Adalco, só oito dias durou Ele foi no cemitério e na campada e brusou É o derradeiro presente, ai, Eleninha que lhe dou Crava o punha no peito, o coração atravessou Dois corações que se unem, devem ter amor iguais Senhores, pai de família, note bem o tempo atrás O correr do mundo velho, o quanto é, exemplos nos traz Obrigar um coração, ai, é coisa que não se faz O arbol é como um vidro, se quebrar não solda mais